Bem-vindos ao canal Tudo Que Voo, meu nome é Fernando Bernon. No vídeo de hoje a gente vai tentar arrumar isso aqui. Não sei se vocês estão vendo aí, Key Stuck. Maximum Trim Reach. E acontece isso, porque esse TIN, que é o T5, que não é o TIN do acelerador, sendo que o TIN do acelerador é esse aqui, que é o T3, o T5 está com problema. Não me atrapalha no voo, não faz nada, consigo usar o rádio do jeito que está, mas está me enchendo o saco. Essa frase. E se o problema fosse qualquer outro TIN, aí sim, a gente tem um problema. Então, o TIN funciona para baixar, mas não funciona para subir. E aí, se eu ligo o rádio, eu coloquei no centro agora, se eu ligo o rádio de novo, ele vai jogar tudo para cima e vai dar o Maximum Trim Reach. Vocês viram? Ele faz isso sozinho. Eu fiquei desesperado quando isso surgiu na tela do rádio. Achei, inclusive, que o meu rádio ia para o saco. Felizmente, temos um grupo de membros do canal e lá encontrei pessoas de muita cabeça que falaram que isso acontece, é normal. Perguntaram se o rádio teve algum contato com umidade recentemente. É, eu levei ele para o Lissoral de Santa Catarina. Então, sim, lá teve umidade e teve um pouquinho de malizinha. Enfim, João Castanho falou para a gente, mano, espirra um pouquinho de limpa contato, mesmo por cima no botão, já vai resolver. Então, eu saí para comprar o limpa contato, aproveitei que eu já estava no caminho, comprei também os terminais fêmeas para fazer as linkagens estilo J-Fly e também parafusinhos novos que eu comprei em uma loja chamada Rola Fuso. Momento da verdade agora, hein? Ainda não. E agora, cara, o que eu fiz de errado? O que eu deixei passar? Estou achando que agora eu preciso estudar como se usa um limpa contato. E assim, o Fernando estudou e estudou e estudou. Passou horas lendo e relendo sobre as instruções de uso do limpa contato. Bom, eu já falei isso e eu repito, o Rádio Master é um rádio muito fácil de você estar a brindar. É convidativo, inclusive, para isso. A primeira coisa para fazer é remover essas peças de borracha. Agora, eu vou colocar assim, assim, e agora eu vou remover quatro parafusos, vou tirar a bateria, folgar apenas dois parafusos, não precisa remover o parafuso, só folgar os dois parafusos de cima. E aí, a capinha sai. Aqui, vou remover aqui e aqui. Esse é o interior do Rádio Master. Você pode ver que você tem muitos encaixes aqui e pouca solda, né, para um rádio. Gostei muito do interior dele. Bem bonito mesmo. Mas daqui eu não entendo nada. Então, eu sei que o T5, ele fica abaixo dessa placa. Eu vou tentar, sem remover a placa, eu vou tentar espirrar um pouquinho mais diretamente nele, para ver se melhora. Então, vamos ver se só com isso a situação do rádio melhora. Qual que é o switch que eu bati? Aqui. Merda! Não rolou. É, cara, cada vez mais eu vou ter que chegar dentro desse rádio para chegar nesse bendito de trim. Esse aqui é o módulo interno. e eu acredito. Vamos tirar com muito cuidado. Minhas competências só me levam até aqui. Abrir o rádio, achar o local, limpar e fechar tudinho na produção. Agora eu quero descobrir se eu fiz isso da maneira correta e se só isso vai resolver o problema. Hora da verdade, galera. É, não resolveu o problema. vou ter que aprender a conviver com isso. É, eu não consegui resolver o problema do rádio. Inclusive, se você souber de algo que eu possa tentar para resolver esse problema, me avisa, tá? É, é um problema que não vai me atrapalhar em nada. Ele não mexe com o funcionamento do rádio. O T5 é só um trim a mais lá. Não é o trim do acelerador. Apesar de estar do lado do acelerador, o trim do acelerador é o T3. Inclusive, esse rádio, se caso desse problema no T3, que é o trim do acelerador, eu poderia estar utilizando o T5 para trimar o acelerador. É, você consegue fazer essa troca. É, como deu esse problema, eu vou tentar alguma forma de desabilitar esse botão. É, via software mesmo. Eu não quero fazer isso aqui. Não quero abrir o rádio de novo para mexer com coisa muito cabeluda. Mas, enfim, eu estou fazendo esse vídeo justamente porque eu prometi para vocês que eu ia estar mostrando todas as minhas experiências com esse rádio. Tanto boas quanto ruins, que é o caso dessa experiência que eu posso considerar bem chato assim. O rádio deixa de ser bom por conta disso? Não, não acho que o rádio deixa de ser bom por conta disso. É um rádio que eu ainda vou utilizar nos meus aviões elétricos e ainda confio bastante nele. Mas talvez isso seja aquele... Bom, aquela explicação que a gente estava procurando desde quando eu apresentei esse rádio aqui no canal do porquê esse rádio custa próximo de mil reais, tendo 32 canais. E aí a gente entrou na questão do controle de qualidade e de que, possivelmente, seria mais fácil encontrar o rádio, entre aspas, sorteado. Muito provavelmente foi em questão de um rádio premiado. E como a gente está falando de um rádio barato, a chance de terem vários rádios premiados no mercado é muito grande. Que foi a cagada que aconteceu aqui comigo. Peguei um rádio com um botão surteado. E eu talvez tenha sido tão sorteado ao ponto de não achar nenhum vídeo explicando sobre esse tipo de erro, né? Nos OpenTX, daí, que eu vi o vídeo, não sei se é porque está mais tempo no mercado, mas eu vi muito disso aqui, desse Key Stuck, nos Jumpers, que são rádios da mesma categoria. Mas, enfim, galera, aconteceu comigo. Bola pra frente. Vou continuar usando o rádio, sem problema nenhum. Isso não me atrapalha em nada. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já deixa um like pra gente continuar com essa transparência aqui no canal. Também já se torna um membro do canal, que é assim você ficar por dentro de todas as novidades do nosso hobby. E também se tornando um membro. Essa discussão surgiu lá no grupo do membro. Toda essa ajuda aí que eu tive, todo esse acompanhamento que eu tive veio de lá. É um grupo muito, muito rico em conteúdo. Então, se você quiser participar, já se torna membro. e nos vemos lá. Até mais, galera!